E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Bela Campos. Em outro vídeo aqui no canal eu trouxe o meu queiroproxista pra ensinar pra gente qual é a forma de sentar corretamente na cadeira. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, é só clicar aqui no card. Nesse vídeo eu trouxe o meu queiroproxista novamente, só que dessa vez pra ensinar pra gente a forma correta de sentar no nosso setup game. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e seguir esse 3 esportes em todas as redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. As cadeiras gamers por si só já nos ajudam muito a manter a nossa postura ao mexer no computador. Mas será que a gente tá sentando corretamente? Ou então será que o nosso monitor e os nossos periféricos estão na posição ideal? O Matias vai responder isso pra gente agora. Olá, meu nome é Matias Hanauer, eu sou quiroproxista associado pela Associação Brasileira de Quiropraxia pelo número 1012 E hoje eu vou mostrar pra vocês como sentar corretamente na sua cadeira gamer junto com o seu setup, ou seja, como você sentar no seu computador. O mais importante é ter uma cadeira gamer confortável, que seja adequada ao seu peso. Então é ideal você pegar uma cadeira que aguente o seu peso. A cadeira também é muito importante ter os braços reguláveis por causa do seu tamanho do teu tórax, que isso também influencia no tamanho dos teus braços pra ficarem apoiados. Você sempre tem que estar muito bem sentado com o bumbum lá no final da cadeira, com o apoio da lombar muito bem colocado no meio da sua lombar e o apoio de cervical acontecendo, certo? O ângulo da cadeira de encosto sempre é recomendável entre 90 a 100 graus, ou seja, 90 graus ou 100 graus. Fora isso, não é muito recomendável, pois você pode ter alguns problemas na lombar. O estofado sempre é interessante você ter espaço para poder mexer as suas pernas, como uma região de trava, pra tu não ficar botando as pernas para uma região muito inapropriada pra se sentar. É ideal ficar com as pernas em 90 graus, com os pés bem encostados no chão, não com eles muito largos e nem com eles muito para cima. As cadeiras geralmente tem um padrão de altura definido, tá? Então se você é uma pessoa pequena, por exemplo, que tem a Bela, o ideal é você ter um encosto pra botar as suas pernas para apoio. E pensando nisso, a DT3 Sports lançou dois modelos de apoio de pé, pra que a gente possa sentar no nosso setup da forma mais ergonômica possível. O meu já tá pra chegar, então logo mais eu mostro ele pra vocês aqui em vídeo, mas você já encontra os dois modelos no nosso site. Os cotovelos, quando você estiver no computador, sempre apoiados na cadeira, nunca livres, nunca muito pra cima também, nem muito pra baixo, numa posição mais confortável, normal, pra você ter apoio, principalmente pra mexer no mouse e no teclado. Uma coisa muito importante também é a altura do seu monitor. As pessoas às vezes ficam pensando que altura é o ideal. É sempre recomendável você fazer uma linha imaginária no meio do monitor e os seus olhos ficarem entre essa linha imaginária do meio até a parte de cima do seu monitor. Nunca abaixo e nem muito acima, pra você não precisar ficar com a cervical para baixo ou a cervical para cima. E aqui a gente consegue ver aquele quadrante imaginário. Você faz uma linha no meio do monitor e nesse quadrante aqui de cima você vai ficar com a sua linha de visão. Então quando você senta nessa posição aqui, eu consigo ver meus olhos estão exatamente nesse quadrante, o que vai ficar muito confortável pra mexer no computador, evitando problemas de cervical. Se você manter a sua linha de visão nessa linha, nesse quadrante imaginário que é do meio pra cima, você sempre vai ter um monitor na sua condição ideal para não forçar a sua cervical pra baixo ou pra cima, pra evitar problemas de ombro, dor de pescoço, dor de cabeça, dores de tensão na região do pescoço. Essas alturas de tela têm que ser seguidas até no notebook, porque um notebook naturalmente ele é muito baixo, então sempre é ideal você ter um suporte de notebook para poder usar ele, que senão você terá dor no pescoço eventualmente com o passar do tempo. Outra questão no seu setup é essa posição da cadeira. Quanto mais próximo da mesa, melhor. Seguindo essas regrinhas, essas dicas básicas, que é a altura do cotovelo, a altura da cadeira, o peso que a cadeira aguenta, a posição do encosto da cadeira e também a posição que tu vai ficar sentado, por exemplo, eu não vou ficar sentado deitado na cadeira, que isso faz mal. Também não vou ficar sentado com a cadeira final para frente. Sempre toda a sua parte das costas, da coluna, muito bem encaixada na cadeira, que você dificilmente terá problemas de dor nas costas. E é por isso que as cadeiras, gamers principalmente, já são desenhadas pra você sentar desse jeito. Você vai sentar da forma ideal e muito confortável. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Quero agradecer muito ao Matias por ter vindo aqui de novo no canal DT3 e ensinar pra gente mais sobre a postura correta. E se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e siga a DT3 Esportes em todas as redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e queijos. Tchau!